Bom pessoal, este exercício que eu vou passar para vocês agora é máquina de atuante, é o nome desse sisteminha aqui formado. Então o que nós temos? Dois corpos A e B unidos por um fio, que passa por uma roldana fixa em um suporte. Então a roldana está aqui fixa, ligada a um suporte. A roldana tem massa desprezível, ou seja, não entram nos cálculos e nem os fios. Então os fios também, eles têm massa desprezível em relação aos corpos que estão envolvidos. Então desprezando a massa do fio e da roldana. Então, este exercíciozinho muito clássico também, que é cobrado nos colégios, nas faculdades, nos vestibulares, é uma máquina de atuante e que nós temos que analisar segundo as leis de Newton. A massa dos corpos foi dada aqui em cima, já está aqui, massa de A é 5, massa de B é 3 e a gravidade que nós vamos usar é 10 metros por segundo ao quadrado, arredondando, né? Para ficar mais fácil os nossos cálculos. Primeira coisa que eu vou analisar, então, é as forças que atuam no meu sistema. Meu sistema eu vou considerar formado pelos dois corpos inicialmente. Então nós temos aqui o peso deste corpo aqui, que puxa para baixo, é uma força, que é o peso de A, e temos aqui também o peso de B. O corpo A, peso de A, né? Hoje a gente já viu isso que é massa vezes gravidade, eu vou calcular aqui do lado. E aí eu trago a resposta, é massa de A vezes a gravidade. Peso de A é a massa que é 5 vezes 10. Então o peso de A é igual a 50 n. Bom, uma vez que eu fiz o cálculo, né, só me interessa trazer para cá o resultado, para não poluir muito, né, o meu sistema aqui. 50 n. Agora o peso de B, que eu também vou fazer aqui separadinho, né, o peso de B aqui é massa, né? Então o peso de B é massa de B vezes gravidade. Peso de B, a massa de B é 3 vezes 10. Mas o peso de B é 30 n. Prontinho. Vamos trazer apenas o resultado. 30 n. Uma vez que eu tenho já calculado, né, esses valores, o que que eu quero agora saber? Usar a formulazinha, física meu amor, né, para achar a aceleração. Então, temos a força resultante, que é a força resultante a 50, que é a maior menos a 30. Então elas estão em conflito. Então a força resultante, que é massa do sistema vezes a aceleração. A força resultante aqui é a maior menos a menor. Então, esta puxa para baixo e esta também puxa para baixo, mas elas estão contrárias uma a outra. E quem ganha é esta aqui, peso de A. Então é peso de A menos peso de B. Qual é a massa que está se movimentando aqui, no meu sistema? Olha, pessoal, esta está descendo e esta está subindo. Então, esta força resultante vai fazer com que as duas se movimentem, tirar da inércia as duas. Então, seria a massa de A mais massa de B, que no momento o meu sistema são os dois. Então, com isso eu vou achar a aceleração. Não se esqueçam, pessoal, que aqui, ó, depois a gente vai analisar, tem uma tração, né? E aqui tem a mesma tração. Porque este bloco descendo dá um puxão nesse, que por vezes dá um puxão nesse. Depois eu vou considerar isso. O meu sistema agora envolve os dois blocos. Então ele engole a tração. A tração está dentro. Então ela não entra nos cálculos. Agora, eu só vou procurar a tração quando eu tiver que achar ela. No momento eu quero achar a aceleração, que é 30, que é 50, menos 30, igual a massa de A, que é 5 mais 3. E 50 menos 30 dá 20, e 8A. Passa para o outro lado, 20 sobre 8 é igual a A. Dá para dar uma simplificadinha aqui por 4. Se eu dividir em cima por 4 e dividir embaixo por 4, 20 por 4 dá 5, 8 por 4 dá 2. Então a aceleração é 5 sobre 2 metros por segundo ao quadrado. Se não gostam de fração, pode escrever 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração com que o sistema se movimenta. É óbvio que a aceleração vai ser nesse sentido, a favor da maior. Agora que nós vamos achar a tração, eu vou escolher um corpo, qualquer um deles, como meu sistema. Eu vou escolher o corpo A, poderia ser o B. Depois a gente faz com o B também, tá pessoal? Vou pegar o A aqui e vamos colocar as forças que atuam sobre ele. Quais são as forças? Para baixo tem o peso de A, que é 50 N, e também tem uma tração desconhecida. Fazendo força resultante, aquela história toda, a única fórmula que vocês estão usando. Força resultante igual a massa do sistema vezes a aceleração. Força resultante é quem ganha menos quem perde. Ora, como a gente sabe que a aceleração está a favor da maior, desse sentido aqui, então esse é a maior, então seria PA menos T, igual a massa do sistema. O sistema, no momento, eu estou analisando as forças em cima do bloco A. Então A é o meu sistema, vezes a aceleração. Então PA é 50, menos T, a massa de A é 5, vezes a aceleração, eu vou pegar aqui 5 sobre 2, que eu achei, vou deixar em forma de fração. 5 sobre 2. 5 vezes 5, 25, 50, menos T, igual a 25 sobre 2. O que eu poderia fazer aqui? Eu posso até dividir o 25 por 2, vai dar 50, menos T, igual a 12,5. Se eu dividir, e aí eu passo o 12 para o lado de cá, 50 menos 12,5, igual a T, passa para o outro lado. Fazendo a subtração do 50 menos 12,5, nós encontramos 37,5 N, é a tração. Com esse cálculo, conhecendo a tração que vai ser submetida a corda, eu já tenho condições de, na hora que comprar a corda, comprar uma corda já de grossura suficiente para suportar isso. Não preciso comprar uma corda para suportar 1.000 N, seria gastar dinheiro à toa. Também não preciso comprar uma corda para suportar 37,5 N, seria correr risco. Então, eu sugeria comprar uma corda que aguente o dobro, né, disso aí. Bom, mas aí, agora que eu já mostrei para vocês como calcular a tração usando o sistema, eu gostaria de fazer o seguinte. Eu peguei o bloquinho A como sistema, né. Eu vou pegar o bloquinho B agora com o sistema e tem que achar a mesma coisa, é para tirar a prova, né, pessoal. Aí vocês vão saber se acertaram, ó. De novo, o bloquinho B aqui, que eu estou reproduzindo, ele, eu vou fazer ele aqui destacado, ó. O meu sistema agora é o bloquinho B. E sobre esse bloquinho B atuam forças. Uma delas se chama T, que é para cima, que eu vou ter que achar os mesmos 37. E a outra força é o peso de B, que puxa para baixo. 30 N. Tá, coloquei aqui, esquece. A oldana esquece tudo e agora vamos trabalhar só com isso aqui. Então, a força resultante é igual a massa do sistema vezes a aceleração. Física, meu amor, né. Força resultante, neste caso, nós temos que analisar uma coisa, né. Nós sabemos, nós tínhamos visto, né, que a aceleração está a favor dos 50, está descendo. Logo, este aqui tem que estar subindo. Então, a aceleração está a favor do maior. O maior é T dessa vez. É T menos P ou P menos T? É P, B, não, é T que é maior. A maior é T, porque a aceleração está a favor da maior. Está subindo. Então, é T maior que os 30. Uma vez que a aceleração diz que é para cima, então é porque o T tem que ser maior que o 30. Então, neste caso, por que eu fiz isso, né. Porque aí eu vou ter que pegar T, que é a maior, menos a menor, que é o PB. Porque a aceleração é para cima. E a aceleração é a favor da maior força. Ah, e não é PB menos T, é T menos PB. A massa, a massa de B, porque agora o meu sistema é B, vezes a aceleração. A aceleração, vocês já calcularam, é 5 sobre 2 metros por segundo quadrado. Então, T menos 30, igual a massa de B, a massa de B foi 3, foi dada, vezes 5 sobre 2. Que é 1zinho, né. Então, T menos 30, é igual a 15 sobre 2. Passa o 30 para o outro lado, vai dar T igual a 30, mais 15 sobre 2. 15 sobre 2, se vocês pegarem uma calculadora, vai dar 7,5, 7,5. T igual a 30, mais 7,5. Então, somando, T vai ser 37,5 N. E vocês estão vendo que fechou a resposta, então é porque está certo. Se a atração, antes eu tinha achado, usando esse bloquinho aqui, né, o bloquinho A, eu achei, aqui está a prova, 37,5 N. Agora, usando o bloquinho B, eu achei os mesmos 37,5 N. Com isso, eu sei quanto essa corda vai suportar, o engenheiro pode comprar uma corda de acordo com essa necessidade. Então, se vocês olharem bem, esse exercício foi até meio simples de fazer, porque a gente faz desse jeito, né, usando essa formulazinha, força, resultante, massa, sistema de aceleração, e a gente vai analisando o sistema de acordo com o nosso interesse. Eu vou fazer outro exercício nesse vídeo, que eu não costumo fazer videozinho muito curto. Então, vamos preencher esse vídeo com outro exercício. Esse é o exercício 1. Bom, esse exercício aqui, o que nós temos? Nós temos aqui um bloco e outro bloco. Esse bloco está sendo puxado com uma força de 600 N, como está aqui. E a massa desse bloco é 80, a massa do outro bloco pendurado é 20, gravidade 10. O fio é ideal, e nós já sabemos que as forças que atuam aqui, a gente tem que analisar agora as forças que atuam. A roldana também não entra no cálculo, ela é massa desprezível. E eu quero saber, para a gente ter alguma coisa para calcular, a aceleração do sistema, né? E também a intensidade da força que traciona o fio. Então, a tração aqui. Colocando as forças que atuam, esse bloco B puxa, tem um peso aqui, peso B, que puxa ele para baixo, e como consequência ele puxa esse aqui, e dá o puxão aqui também. Ação, reação, né? Eu dou um puxão, ele também dá um puxão. O peso aqui, peso de A, é cancelado pela força normal, e aí não promove movimento. Ele não entra nos cálculos. O atrito é desprezível, não tem atrito, está escorregando lisamente. E tem 600 N aqui. E aí nós temos que começar, né, calculando as forças envolvidas. Essa força aqui, peso de A, eu não vou precisar calcular, nem me interessa, porque ela é cancelada pela normal. Já esta outra aqui, o peso de B, vai se contrapor a esses 600 N. Então, eu calculando o peso de B, aqui num cantinho, da massa de B vezes a gravidade, peso de B, massa de B é 20, vezes 10. Peso de B igual a 200 N. Ora, se o peso de B é 200 N, colocando aqui 200 N, ele se contrapõe aos 600 N lá em cima. Então, a primeira coisa que eu vou calcular, já sei as forças envolvidas, este peso é cancelado pela normal, mas esse peso que está pendurado não é cancelado pela normal, ele puxa. E aí, ele vai se contrapor àqueles 600 N que está lá. A primeira coisa que eu vou calcular, é considerar o meu sistema, todos os dois blocos. Então, o meu sistema é a força resultante em cima dos dois blocos. Vou pegar uma folha aqui, para fazer separado. Força resultante é igual a massa do sistema, vezes a aceleração. Força resultante, quem é? Ora, tem esses 600 puxando para baixo, tem esses 200 puxando para baixo, e aqueles 600. Óbvio que esses 600 vai ganhar dos 200. Então, a força resultante é a força F, F aqui, menos o peso de B. Porque o meu sistema é os dois blocos. Aqui, olha. Então, o meu sistema é a força em cima do conjunto. Já a massa que está se mexendo aqui, a massa do sistema. A massa do sistema, quem está se mexendo? Ora, quem está se mexendo são os dois blocos. Este aqui puxa com 600, este vem para a esquerda, e este sobe. Então, os dois estão sendo tirados da inércia, com essa força resultante. Então, eu tenho que botar a massa de A, na jogada aqui, massa de A, mais massa de B, vezes a aceleração. Substituindo o número, 600, menos 200, a massa de A, é 80, e a massa de B, é 20. vezes A. Bom, aí nós temos que agora fazer o cálculo para achar a aceleração. E aí não precisa mais do desenho. 400, igual a 100, vezes A. Está na cara que o A é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do conjunto eu já achei. Agora nós queremos encontrar a tração. E aí eu vou ter que analisar separadamente um corpo de cada vez. Eu poderia escolher este aqui, como o meu sistema, ou este aqui. Vamos inicialmente começar a escolher o corpo A. Então, eu vou me concentrar apenas sobre o corpo A aqui. Aqui é 600. E tração desconhecida. A tração é o que eu quero saber. Então, a massa do A. A massa do A é 80 kg. e a aceleração que eu acabei de encontrar. Quanto é que era mesmo? É 4 metros por segundo ao quadrado. Então, estão aqui as informações que eu vou precisar para fazer o cálculo aqui. Meu sistema ficou reduzido ao bloco A. Onde eu vou botar todo o foco na minha tensão. A formulazinha mágica que eu uso para este negócio, né? Força resultante é igual a massa do sistema vezes a aceleração. Bom, aí eu já sei que a aceleração é no sentido dos 600. Porque é o maior. Porque o movimento aqui que eu vi, ó. É 600 contra 200. É óbvio que o corpo vai se deslocar para cá. Vai acelerar a favor da maior. Então, eu já sei que se eu tiver que determinar quem é maior, 600 é maior que a tração. Nem sei quanto é a tração, mas sei que é 600 menos a tração que é a massa de A e a aceleração que eu já sei. Substituindo, 600 menos tração, a massa de A é 80 e o próprio A é 4. 600 menos T 8 e oito 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 Então, eu boto 600 menos 320 igual a T isolando, né? A tração que a corda vai ficar submetida, é bom ter uma calculadora, 600 menos 320 280 Então, 280 N Ok. Agora, vamos fazer o mesmo exercício, entretanto, usando como referência o sistema, né? A gente vai pegar agora o bloco B para ver se a gente vai achar a mesma coisa. Se não achar a mesma coisa é porque a gente acertou, já dá para tirar a prova. Então, eu vou desenhar aqui o bloco B e ele vai passar a ser meu sistema. Então, aqui para baixo nós temos o peso do bloco B que eu já calculei aqui que é 200 N e a tração. Então, o bloco B está submetido entre essas duas forças e a força resultante é uma menos a outra. Então, é óbvio que como esse bloco está subindo, né? A tração é maior, sim, porque a gente já viu que o 600 puxa a favor do 600 a aceleração. Então, se eu for saber que ele está subindo aqui com a aceleração para cima o T é maior que o P que o Pb. Eu não sei quanto é que é o T nesse caso vamos fazer de conta que ele não saiba, né? Porque eu já sei quanto é que é. Então, seria a força resultante igual a massa do sistema a aceleração. E a força resultante o T menos o Pb. A gente já sabe que a maior o T é maior. a massa do B a massa do B vezes a aceleração. Depois que eu coloquei, né? Força resultante a massa do sistema aí eu faço o cálculo o T vamos fingir que eu não sei menos 200 a massa do B é 20 qual é a aceleração que eu achei? A aceleração que eu achei é 4 menos 200 igual a 80 passa para o outro lado T igual a 200 mais 80 tração na corda é 280 N está aí, pessoal fechou o mesmo valor vocês viram que fechou então a resposta está certa se eu achei a mesma coisa então a tração foi 280 aqui sabendo disso eu posso comprar uma corda já que atenda essas exigências 280 N a tração que ela está submetida então ficamos por aí mais um vídeo e claro vai ter outros aplicando lei de Nilton então se vocês quiserem ficar informados dos vídeos que eu estou confeccionando e colocando diariamente no YouTube inscreva-se no meu canal e vocês receberão e-mails recebendo as informações sobre os vídeos que eu estou postando até o próximo vídeo então e-mails